Fala pessoal, bem vindos a nossa quinta aula do curso base de lançamento e hoje não tem jeito, você vai aprender a desenvolver seu próprio estilo e para isso eu separei algumas informações importantíssimas mas antes, não esqueça de descer e baixar o material de apoio lá no link na descrição então na nossa quinta aula nós vamos ver desenvolvendo seu próprio estilo então a gente vai falar mesmo sobre os estilos principais de desenho que tem nós vamos falar também sobre o design do personagem que é muito importante vamos falar sobre proporção que a gente já viu então eu vou dar uma pincelada sobre isso arte final que a gente viu na aula passada e um pouco sobre o briefing e como criar o seu mapa mental do personagem então não perca tempo, essa é a nossa última aula vamos aproveitar, eu espero vocês, peguem o material e vamos lá bom, então vamos lá para a nossa última aula, como passou rápido esse curso né eu estou gostando bastante, espero que vocês também e hoje o meu objetivo é simples ensinar vocês a criar o próprio estilo de desenho é a receita do bolo, o passo a passo para que vocês não fiquem perdidos na hora de desenvolver o próprio estilo de vocês e a primeira coisa que a gente tem que pensar é o estilo né qual o estilo que você quer desenvolver se é um cartoon, um tib, que são os mais simples né ou um comics ou um mangá, que são os mais difíceis se você está começando, recomendo começar pelos mais simples e depois nada te impede de você desenvolver os outros estilos também mas, se você já tem um nível de desenho razoável ali e quiser se arriscar já pelo mangá, o anime ali aí recomendo você começar pelo mangá ou pelo comics depois disso nós vamos pensar na proporção que nós falamos nas outras aulas então se de repente você caiu de paraquedas nessa aula assista a nossa playlist lá, o base de lançamento que você vai entender o passo a passo certinho da aula de proporção né aí eu separei essa imagem né, para exemplificar, para ficar mais fácil de entender então ali a gente tem proporção de duas cabeças e três né que é para cartoon e tib quatro e cinco, que seria para um cartoon jovem seis, que é uma estatura média de mangá e dá para fazer alguns comics também é só para exemplificar, para ficar fácil então assim, pensou no estilo? pensa na proporção que você quer para o seu desenho e se está gostando, já deixa aquele like já porque é importantíssimo para o nosso canal ganhar relevância depois que a gente pensou nesses dois processos a gente precisa pensar no design né eu coloquei ali um menininho vitruviano né, que faz referência ao desenho do Leonardo da Vinci lá ali tem, ó, ele em amarelo tem o braço fino as partezinhas vermelhas são, um braço seria médio e o azul seria um design um pouco mais grosso então isso ajuda a gente a entender né, que tipo de desenho que a gente quer trabalhar né esse seria realmente o design do personagem porque assim, dependendo do estilo que você escolha ele vai se aplicar de maneiras diferentes por exemplo, o mais fino ele é mais cômico né então, se você não quer um desenho tão cômico você não vai trabalhar a parte fina de repente você pode trabalhar o médio ali e o mais largo ou se você quiser uma coisa bem cômica mesmo a gente pode fazer um pouco mais exagerado né lógico que as outras partes vão ter que acompanhar isso também né tipo os detalhes do rosto e assim por diante ali é só um cartoon né mas isso se aplica pra todos os estilos que você escolher então pense no design dele e depois você vai ter que pensar na arte final que eu falei na aula anterior então assim, importante a gente pensar que tipo de arte final que a gente vai querer trabalhar se vai ser um contorno mais simples isso vai depender também da proposta do seu desenho então assim, se for um estilo de desenho simplificado não adianta você querer fazer uma arte final ultra mega power é... o acabamento ali né não vai combinar então se é um desenho simples uma arte final simples agora se você de repente escolheu desenvolver já algo mais trabalhado aí é importante sim vai lá e trabalhe uma arte final show em cima se quiser jogar umas retículas no computador joga também é legal, quem ainda não está aí mexendo com o digital pessoal, passe a trabalhar alguma coisa com o digital porque isso vai ser muito importante pra vocês futuramente tá, então aos pouquinhos vocês vão aprendendo aí e por último tem o briefing né que são um conjunto de informações né que é o mapa mental que a gente tem que fazer do personagem isso a gente vai fazer no próximo passo a seguir então eu estou dando uma introdução aí do que... da receita do bolo isso que vocês estão vendo na tela aí agora é o receita do bolo e agora é o mapa mental então vamos lá para o mapa mental o que a gente tem que pensar eu coloquei ali ó que ele vai ser um menino guerreiro e coloquei várias coisas ali que vocês vão usar pra criar os personagens de vocês hoje eu vou criar um aqui na raça aqui com vocês agora pra vocês entenderem como que é o processo todo tá então assim, tem acessórios referências figurino definições ficha técnica então tudo que eu preciso saber do personagem vai ter que estar aqui no mapa mental então eu começo pelo nome vou inventar um nome aqui coloquei Soren e a idade dele qual a idade que esse personagem tem que ter é... eu vou escolher pra 10 anos porque eu quero fazer ele mais com aspecto de criança porque eu tô pensando aqui num estilo de desenho aqui e acho que vai combinar se ele for criança e vai ser do sexo masculino e aproveitando já se você não é inscrito no canal se inscreva no nosso canal aí nós estamos com a meta de 1000 até dezembro então me ajuda a conseguir essa meta aí e compartilha com seus amigos lá que vai ajudar bastante bom, vamos para a raça então a raça dele eu vou escolher um elfo que eu quero fazer aquelas orelhinhas pontudas e eu acho uma raça muito interessante e a gente tem ali poder e fraqueza pra poder eu vou colocar meio genérico que eu ainda só tô dando aquela pensada básica ali no personagem então eu vou colocar magia né porque magia pode ter qualquer tipo de magia e a fraqueza não sei ainda o que eu vou pôr aqui deixa eu ver o que eu posso pensar aqui não pensei em nada então o que eu vou fazer eu coloco só uma interrogação ali se eu achar uma fraqueza depois e me interessar eu venho e anoto ali isso você vai fazer pessoal no seu sketchbook no seu caderno de desenho numa folha a parte lá isso vai ter também lá no material de apoio então se você não não baixou o material de apoio lá no começo da aula vai lá no link que tem lá no link na descrição tem o material de apoio pra você também sobre esse mapa mental aí definições isso é importante eu escolhi para o meu desenho o cartoon só que eu quero que seja um cartoon mais jovem não é aquela coisa muito infantil tipo é hora de aventura por exemplo assim é apenas um show quero ele com um pouquinho mais estilizado então escolhi ele trabalhar com quatro cabeças que isso vai ajudar ele ficar um pouco mais jovem né eu vou ter que pensar agora se eu quero o personagem fino médio ou grosso que seria o design que a gente acabou de falar lá e eu vou escolher o médio para o meu porque isso não tem na verdade na verdade nem tem um porquê né é só por questão de gosto mesmo quando vocês forem escolher o de vocês aí pode ficar à vontade tá depois me manda lá que eu quero ver como é como é ficar o de vocês ó figurino vamos lá já que tá ali que é um menino guerreiro então eu vou trabalhar ele com um figurino medieval ou épico né a diferença entre medieval e épico é épico seria mais ou menos aqueles personagens de LOL né então eles pegam alguns figurinos medievais e dão uma uma gourmetizada nessa que a gente pode dizer assim no figurino e daí ele fica épico fica com uma nova roupagem uma nova cara assim para os figurinos medievais bom esse eu também quero que tenha bota que eu acho importante para o guerreiro usar bota não dá para usar a sandália né bom vamos lá para acessórios vamos para os acessórios é eu vou colocar uma espada porque é o guerreiro e estava pensando aqui em colocar um escudo mas eu acho que eu não vou colocar porque senão vai ficar muita informação mas eu quero uma espada bem específica eu quero que a espada dele chame a atenção por ser uma espada bem larga então vou deixar até anotado ali já quando você tiver alguma ideia anota porque se essa ideia fugir depois já era já era às vezes ela vem passou e depois a gente não anotou não lembra mais vou colocar um chapéu e vou colocar um colar também um colar misterioso o que que tem esses acessórios eu posso colocar lá 20 acessórios mas não quer dizer que eu vou usar todos esses acessórios primeiro eu coloco eles lá se depois eu não usar não tem problema porque às vezes não cabe né a gente começa a criar mesmo fazer o desenho e não bate exatamente como a gente queria mas o importante é vocês deixarem lá vamos para as referências então assim eu vou pegar desenhos HQs filmes e séries que tenham a ver com o tipo de desenho que eu quero fazer então eu vou colocar ali o LOL que é o League of Legends só para eu dar uma olhada nos tipos de figurino e de cabelo também que eu acho interessante vou colocar um pouco mais antigo que é Caverna do Dragão esse é da época que eu era criança então é um desenho bom esse aí acho que geral conhece porque é um desenho muito famoso se você nunca ouviu falar nesse desenho assista que é um desenho muito bom lógico que a qualidade gráfica já não é não é aquelas coisas mas é um é um desenho que foi referência nos anos 90 só não ligue para o final mas eu não vou entrar nessa parte que não é a hora e vou colocar o Zelda que é o jogo todo mundo às vezes acaba confundindo todo mundo não mas às vezes alguém se confunde achando que o Zelda é o menino verde lá ele é o Link mas eu vou pegar a referência do jogo inteiro vou dar uma pesquisada lá e vejo o que eu acho aqui está feito o nosso mapa mental e depois que vocês fizerem isso aí sim a gente vai para a parte do traço então este é o mapa mental completo para vocês verem como que faz bom pessoal agora chegou a parte que mais nos interessa que é a parte do desenho então a gente vai começar a fazer esse desenho mas antes eu precisava das referências que eu marquei lá no mapa mental então eu separei o Link que é esse menininho loirinho que está em cima do jogo Zelda a Sheila que é da caverna do dragão e embaixo eu separei um guerreiro templário já que eu estou fazendo a criação de um menino guerreiro eu achei legal separar alguma referência de um guerreiro de verdade bom como eu escolhi no meu mapa mental um personagem de quatro cabeças já fiz a divisão aí vou até passar um pouquinho mais rápido essa marcação porque a gente já viu nas outras aulas então para quem não viu as outras aulas ainda fica a dica aí para você ver a playlist do base de lançamento inteira que vai ajudar muito você principalmente nos conceitos de desenho bom vamos lá para a marcação do Axis que é nada mais do que esse bonequinho de palito que a gente faz então assim importante quando a gente vai marcar fazer esse primeiro teste do nosso personagem eu não usar poses muito extravagantes por quê? eu preciso ver como vai ficar todo o figurino e se eu desenho ele dando um chute de cima para baixo ou pulando de um prédio eu não consigo fazer o figurino dele não consigo ver como vai ficar bacana se vai dar certo todo o figurino então a gente faz uma pose simples bem parecido com essas poses que estão os personagens que eu separei ao lado aí que eu chamo de pose de apresentação onde a gente vai apresentar o personagem pela primeira vez então é uma pose que vai dar para a gente ver o figurino dele completo e que também fica mais fácil para a gente poder começar a desenhar mesmo bom então depois que eu fiz o Axis eu vou começar a fazer o formato da espada lembra que eu coloquei lá no mapa mental que eu queria uma espada bem grossa bem exagerada bem grandona então eu estou vindo fazendo esta marcação isso é o princípio só a marcação como a gente falou nas outras aulas mesmo e depois eu vou adicionar alguns detalhes para ver se fica bom mas assim a princípio a gente precisa fazer só a marcação até para ver se está dentro do tamanho que você quer é legal também se você for desenhando um A4 A4 é uma folha de sulfite tá pessoal usar bem a distribuição na folha para que o seu desenho não fique muito pequeno só lá no cantinho lá embaixo ou que não caiba ele também na folha então é importante a gente distribuir legal e a marcação serve para a gente ver o tamanho também depois que a gente fizeram essa marcação eu lembro que eu coloquei lá que eu queria trabalhar ele com o estilo médio né com o design dele com médio então assim eu estou fazendo ali as marcações das articulações essas bolinhas elas representam as articulações que são as partes do nosso corpo que dá para você flexionar né é feito essa marcação das articulações a gente começa a engrossar se eu tivesse colocado fino lá era a hora de eu fazer a minha perninha bem magrela né e o braço também e mas assim como eu coloquei médio eu trabalhei dessa forma médio seria o normal você fala pô eu quero fazer um personagem normal aí você pega e deixa ele médio bom tem uma coisa interessante também que é a mão e os pés né o tamanho das mãos e dos pés influenciam muito também no design do seu personagem o meu ali eu coloquei pés e mãos grandes lógico que tem uma que está um pouco mais para frente ali é que está um pouco maior do que a que está para trás né por causa da perspectiva está com perspectiva aí mas é algo assim bem simples mesmo né então não vai influenciar no meu personagem que eu tinha falado para vocês né não colocar perspectiva no começo mas é só uma mão para frente então não vai influenciar no meu personagem bom aí já venho colocando já alguns detalhes já na espada né já para ele ficar mais estilizado já coloquei a orelhinha de elfo e vou começar a fazer a marcação do cabelo né e é importante quando a gente pensar no cabelo você começou com uma mecha tipo arredondada você vai ter que fazer todas as mechas arredondadas não dá para a gente começar com uma mecha fina né tipo ela terminar pontuda igual um triângulo e depois eu fazer algumas arredondadas no meio que daí foge do padrão então vamos manter sempre um padrão de desenho principalmente na hora de fazer as mechas bom agora vamos lá essa parte que eu estou pegando agora é a referência a Sheila né que era o capuz aí eu fiz ele com o capuz até acabou tapando um pouquinho a orelha ali né mas não tem problema também não tem problema não vou ficar tão fissurado nessa orelha aí tá tranquilo assim ainda dá para ver que ele é um elfo e o que eu fiz né eu peguei a parte de baixo do guerreiro templário então ela está com esse capuz embaixo rasgado então pessoal para aquele que fala ai não pode ficar pegando referência a referência é importante principalmente para quem está começando não ficar totalmente perdido aonde ir é até melhor você pegar referências do que você ficar é pegar referências para criar seus próprios personagens do que ficar a vida inteira copiando personagens né então a referência ela ajuda bastante ó como ele é um guerreiro medieval ele usa um saiote ali que é normal né aí essa parte do figurino eu estou pegando do link ali em cima né então ele tem um cinto lógico que a gente vai mudando né e tem esse saiote que ele desce né que daí eu ia colocar igual do templário só que daí vai ficar aquela cruz aquela cruz ela é muito característica do guerreiro templário e eu quero fugir da referência do templário né não quero que ninguém olhe e se lembre de um templário ali aí eu fiz essa faixinha normal aí uma faixinha só descendo reto os olhos eu quero os olhos que sejam a parte mais marcante quando você estiver fazendo cartoon pensa assim uma das três características principais do rosto você tem que exagerar que é olho nariz ou boca então se eu exagerar no olho deixa o nariz e boca normal se eu exagerar no nariz deixa o olho e boca normal e assim por diante porque daí ele vai ficar um pouco exagerado né mas não vai ficar extremamente exagerado agora eu já posso vir colocando as sombras e adicionando todo tipo de detalhe que eu achar interessante né por exemplo na capa ali já fiz alguns risquinhos né tô vindo fazendo uma marcação de sombra que eu gosto de fazer essa marcação de sombra porque dá um volume ali pro personagem e eu acho que dá uma naturalidade mania não sei né cada desenho tem sua mania vamos lá então agora a gente precisa dar aquela analisada o desenho já está ok está pronto né pelo menos assim é esse rascunho inicial que a gente tem aí né não quer dizer que você não possa mudar ele mas eu gostei e o meu não vou mudar tá eu achei que tá seguindo bastante a proposta do mapa mental que eu fiz lá bom vou marcar aqui pra vocês então as partes o capuz eu peguei da Sheila né do desenho caverna do dragão igual eu já tinha comentado só que a parte de baixo eu fiz rasgado né pra ficar parecido com o do guerreiro templário né achei que se ele for um guerreiro ele vai ficar andando muito e essa capa vai naturalmente ficar rasgada do link eu peguei a orelhinha de elfo né eu tinha anotado elfo lá atrás depois que eu fui ver né que a orelhinha de elfo também do link o corpete também seguiu bem parecido com o do link já os braços eu coloquei né aquelas gradezinhas que tem ali naquelas telinhas roupa com telinha nos braços igual do guerreiro templário só a espada que foi tipo uma criação mesmo o passo a se seguir depois que a gente cria esse personagem é fazer o model sheet que é uma folha modelo que você vai desenhar ele com várias expressões e poses pra definir cada detalhe do personagem né tipo como que ele é de costa né como que ele é de perfil mas isso é uma aula pra gente ver mais pra frente se vocês gostaram coloca no comentário aí que vocês querem a segunda temporada e a gente pode ver se coloca o model sheet dentro dela depois vocês me mandam que eu vou ficar curioso pra ver o de vocês como é que vai ficar pronto depois do mapa mental bom pessoal chegamos ao final do curso mas ainda tem atividade complementar lá que eu mandei no material de apoio e assim quem sabe tem a segunda parte se você gostou desse curso e gostaria que tivesse a segunda parte coloca lá nos comentários lá né dependendo aí do pessoal comentar aí se a procura for grande quem sabe a gente não faz um estudo aí pra fazer uma segunda temporada né e pra você que chegou até a nossa quinta aula eu fico muito feliz mesmo e gostaria de fazer um pedido pra que você desse o like aí e compartilhasse esse curso comentasse aí com alguma criança com algum amigo que gosta de desenhar pra que esse curso possa ajudar ele também deu bastante trabalho fazer esse curso mas foi gratificante ver o resultado ver toda a galera aí comentando o pessoal tem procurado ajuda aí foi bem bacana essas semanas aí passar junto com vocês eu vou ficando por aqui agradecer de coração cada um de vocês e fui valeu muito mesmo valeu 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 valeu